Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui tratando de um assunto muito interessante sobre reencarnação e Chico Xavier conversando com o Dr. Banerjee, um grande cientista. Aliás, o Dr. Ian Stevenson, que mais tarde publicou diversos livros sobre reencarnação, inclusive um muito famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação, o Dr. Ian Stevenson, esse médico norte-americano, ele se inspirou nas pesquisas e nos estudos desse cientista indiano, o Dr. Banerjee. Ele estava conversando com Chico Xavier. E o Dr. Banerjee disse a Chico, Há 15 ou 16 anos atrás, as pessoas não estavam nem preparadas para ouvir e discutir sobre o assunto. Vejamos, eles estavam conversando na década de 70. Então, ele estava se referindo à década de 50. Há 15 ou 16 anos atrás, Vejamos que algum progresso houve, aconteceu, mas de 70 para cá nós temos quase 50 anos. E não obstante, o progresso também não houve. Não houve, não tivemos grandes progressos, vamos dizer, no campo da investigação científica da reencarnação. Chico respondeu a ele, Reconheço que é um grande progresso. Isso é muito importante. Mas em 1965, a média de crianças retardadas nos Estados Unidos, em todos os graus de idiotia, era de 5 mil por ano. Nascimento. Em 1965. Vejamos como Chico estava bem informado e possuía todos esses dados. A média, a média de crianças retardadas que nasciam nos Estados Unidos, em 1965, era de 5 mil por ano. Ora, qual o motivo? Qual a razão? Aí Chico prosseguiu. com uma vanguarda de assistência médica extraordinária, entretanto, esses meninos idiotas nasceram e nascem. Então, não é caso de pesquisar o karma com a sua consequência moral. Por que nasceram assim num país que tem tudo? O Chico perguntando ao Dr. Banerjee, tentando mostrar ao Dr. Banerjee que a pesquisa fria, a pesquisa científica fria, a pesquisa científica sobre a reencarnação, por si só, não alteraria muito. Ou não alterará muito. É necessário que se vincule a lei de causa e efeito para que nós possamos, através da reencarnação, acompanhar a trajetória do Espírito. Do Espírito que na doutrina espírita sabemos ser o construtor de si mesmo. É o artífice de si mesmo. Aí Dr. Banerjee retrucou. Há uma teoria segundo a qual esses jovens que atualmente estão revolucionando a sociedade teriam sido as pessoas que morriam na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Porque eles haveriam de lutar e morrer e viver numa sociedade que não lhes pertence. Aí Chico disse assim, Nós sabemos que você aceita a lei do karma. Disse o Dr. Banerjee. Apenas nós estamos considerando como seria importante estudar a reencarnação com a lei de causa e efeito para que sabendo eu que o fogo queima e aquilo traz dor eu não ponho a mão eu não punha a mão no fogo. Então é muito interessante aqui esta visão espírita da reencarnação. A partir do momento que eu aceito a reencarnação porque não adianta você aceitar a reencarnação para dizer Ah, o espírito não morre volta à terra. Mas com que finalidade? Para quê? Agora, a partir do momento que você aceita a reencarnação e a lei de causa e efeito nós passamos a pensar assim eu não vou fazer nenhum mal eu não vou semear o mal porque se eu semear o mal eu vou colher eu vou colher o mal se eu plantar o mal eu vou colher o mal se eu não colher nesta existência eu vou colher numa outra existência eu vou sofrer as consequências consequências do mal quando desencarnar e vou continuar sofrendo as consequências do mal quando reencarnar porque naturalmente a lei da reencarnação com base semelhante atrai semelhante aquele que se sente devedor a consciência que se sente devedora na ânsia de se libertar da dívida vai procurar o credor irá procurar o credor a fim de renascer nas proximidades do credor a fim de obter o perdão da própria consciência o diálogo longo o diálogo longo que a época foi gravado naqueles gravadores antigos aquelas fitas enormes aqueles rolos de fitas imaginemos se hoje nós dispuséssemos desses gravadores tão modernos como no celular Dr. Banerjee disse assim acho que os cientistas estão tentando não se submergir ao mesmo tempo que continuam as suas pesquisas então os cientistas estavam tentando digamos assim não entrar em conflito com determinadas teologias religiosas como a teologia católica Chico respondeu está muito certo agora nós falarmos do ponto de vista por exemplo poderemos ser considerados fanáticos nós que estamos no setor religioso e sabemos muito bem que não estamos à altura vamos dizer das ideias que estão nas nossas cabeças mas eu quero observar o seguinte que enquanto não chegarmos nesse ponto de admitirmos a reencarnação mas com as consequências dos nossos atos vai adiantar pouco então vejamos que o Chico bateu na mesma tecla diversas vezes naquele diálogo com o doutor Banerji que ao final do diálogo se levantou e fez a ele uma reverência dizendo que se encontrava diante de uma rátima ou seja que ele se encontrava diante de uma grande alma muita paz e até a próxima semana invista neste canal invista em um mundo melhor Música Música Música